As pedras que vêm, vocês possam pegá-las e fazer de degraus, para crescer cada vez mais, mais, para que essa igreja possa continuar crescendo também, sempre cheia e honrando o trabalho de vocês. Que Deus os abençoe e receba a nossa homenagem agora. A Igreja está lotada, ela não está desperta, a escândalo vai cair, o poder está agindo, em breve voltará o autor da criação, buscar a sua noiva para viver em comunhão, em um corpo de glória nos encontraremos, em uma só voz a ele louvaremos. Só quem do Senhor não vai pra balada, vai buscar na madrugada, na mata ele agora, o rei da criação, de jovem TDA, paga o preço pelo são, nas fornas do cordeiro com ele casaremos, depois dessa passagem viveremos o milênio, Nova Jerusalém descerá sobre a terra, então acabará todo o choro e dano e guerra, porque o rei dos reis com o som de muitas águas, a tua doce voz, acalma minha alma. Jovem do Senhor não vai pra balada, jogue no Senhor, vai buscar na madrugada, na mata ele agora, o rei da criação, o jovem TDA, paga o preço pelo são, o inimigo foi vencido e depois será lançado, o meu Senhor, o Salvador, derrotou lá no cavalo, por amor à humanidade, se entregou por essa terra, Satanás perdeu a terra. O inimigo foi vencido e depois será lançado, o meu Senhor, o Salvador, derrotou lá no cavalo, por amor à humanidade, se entregou por essa terra, Satanás perdeu a terra, o jovem do Senhor não vai pra balada, o jovem do Senhor vai buscar na madrugada, na mata ele agora, rei da criação, o jovem TDA, paga o preço pelo são, e no terceiro sal, amor e na vida, ruas de ouro, porte de águas-vivas, sem tua presença, nada disso faz sentido, a beleza tão perfeita, encontrei no meu, meu filho. O jovem do Senhor não vai pra balada, o jovem do Senhor vai buscar na madrugada, na mata ele agora, o rei da criação, o jovem TDA, paga o preço pelo são, o jovem do Senhor não vai pra balada, o jovem do Senhor vai buscar na madrugada, na mata ele agora, o rei da criação, o jovem TDA, paga o preço pelo são, Amém!